A gente vai conversar agora com Elias Rezende. Elias Rezende é o diretor-geral do DR, aqui no estado de Condônia, e ele vem para conversar com a gente a respeito das obras e tudo o que tem sido feito nos últimos meses, principalmente aqui na região, na cidade e na região de Rolim de Moura. Vou começar já trazendo o assunto da ciclovia, que é um sonho, acho que a população de Rolim de Moura está bastante contente com essa obra, que é uma obra que vai servir de exemplo para outros municípios do estado. Obrigado. Diretor, bem-vindo ao programa, obrigada por estar aqui com a gente hoje para falarmos da atualidade e também do futuro da cidade, que eu sei que vem novidade por aí. Boa tarde, Slane, boa tarde a todos os nossos telespectadores, uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez, aqui no estúdio da CIC, nós estivemos aqui outra vez com o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, e para falar de coisas boas, falar de obras que estão acontecendo, muito legal isso. É sim, e a gente até está separando esse material aí, porque fizemos até a reportagem falando sobre a ciclovia, é a única do estado, com essa dimensão, com essa construção, nós vamos ter acostamento, vamos ter a ciclovia. Essa obra, ela chegou em boa hora e era aguardada pela população, afinal o número de ciclistas tem aumentado bastante nos últimos anos. É verdade, essa é uma obra que vem de encontro, eu anseio dessa parcela aí da população que gosta do pedal, assim como eu que tenho lá a minha bike, de vez em quando eu vou lá praticar também. É de vez em quando com frequência? É, mas muito de vez em quando mesmo, porque a gente está numa agenda muito frenética aí pelo estado inteiro. Imagina. Mas aqui em Rolim de Moura, o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, quando apresentamos esse projeto aí, e isso veio de algumas reivindicações, e aí a gente começou a trabalhar isso dentro do DR, uma obra que está sendo feita por execução direta, ou seja, não tem empresas terceirizadas aí. E o governador deu o comando, falou, vamos fazer. Muita gente não acreditou, muita gente duvidou que isso pudesse acontecer aqui em Rolim de Moura. E agora está aí, são 15 quilômetros de ciclovia, onde nós teremos o espaço. E veja bem, é ciclovia, não é ciclofaixa, então não é uma pista compartilhada. Essa ciclovia, nessa extensão aí de 15 quilômetros, ela vai estar devidamente sinalizada, com a sinalização horizontal, a sinalização vertical. Vamos colocar também os obstáculos, tipo o tachão ali, para fazer a separação do acostamento para a faixa de ciclovia. Então, muito em breve, nos próximos dias, a população de Rolim de Moura ganha muito com mais essa obra que o nosso governador Marcos Rocha vai estar entregando aqui em Rolim de Moura. E por que Rolim de Moura que foi a cidade escolhida? Na verdade, nós tivemos essa demanda, o governador já tinha ouvido essa demanda, o nosso deputado aqui da região, Jean de Oliveira, levou também essa demanda, a prefeitura trouxe isso, o vice-governador que é daqui da cidade também trouxe essa demanda. E nós atendendo a esse clamor todo aí, o governador fez as análises, entendeu que era uma obra importante, e por isso, como a rodovia 479 já apresenta uma condição muito satisfatória da rodovia, onde a recuperação dela é muito mais rápida, uma rodovia com maior facilidade de recuperação. Então, nós adotamos a construção dessa ciclovia, a margem dessa 479, porque Rolim de Moura foi a primeira a pleitear isso, através dos seus representantes aqui, e chegou até o governador e veio esse comando e estamos aí finalizando. Muito bom. Então, nós já estamos na parte de imprimação asfáltica, já é a etapa quase que conclusiva. É, na verdade, nós já estamos lançando a capa asfáltica. Nós estivemos agora há pouco lá, acompanhando a obra, juntamente com o Jodan, juntamente com o prefeito Aldo, que estava com nós, o nosso amigo vereador Renato, que inclusive está aqui nos estúdios com a gente, estava lá também acompanhando. Então, essa é uma demanda que está sendo acompanhada de perto, né, por muita gente. Sim. Então, nós já estamos fazendo o lançamento da capa asfáltica, né, e um asfalto de qualidade, asfalto quente, com 5 centímetros de espessura, por que isso? Até me perguntaram, por que fazer um asfalto tão grosso para ciclovia? É porque, em dado momento, pode ser que algum caminhão, algum carro, ele acabe passando por cima dessa ciclovia, né, porque ela terá os obstáculos de ciclovia, né, para fazer a separação, mas não que um impedimento, e pode acontecer, né, de um caminhão parar ali em cima, então a gente precisa ter um asfalto de qualidade, uma subbase, uma base muito bem feita, onde a nossa residência aqui, através do nosso residente Ezequiel, com os nossos aguerridos servidores do DR aqui, trabalhou. Agora, a capa asfáltica ali, sendo liderada pelo nosso gerente de usina de asfalto aqui, o Tiago. Enfim, estamos fazendo um serviço de qualidade, assim como tantos outros que estão sendo feitos em várias partes do estado. Muito bom, eu estou vendo aqui, foi utilizada a emulsão asfáltica para imprimação, que substitui o asfalto diluído de petróleo. Interessante, é para a preservação do meio ambiente. Exatamente, né, porque antes era só o asfalto diluído em petróleo, né, então a gente tem agora essa nova modalidade, que é menos agressiva ao meio ambiente, né, então nós temos também essa preocupação, né, de estar olhando também para o meio ambiente, sem perder de vista o desenvolvimento, porque isso é desenvolvimento, né, quando a gente faz uma obra desse tamanho, dessa magnitude, a gente está falando em desenvolvimento e a região aqui precisa muito. E nós não podemos deixar de pensar também na preservação e aí, por isso, a utilização desse material. Ótimo. Ontem a gente comentou sobre esse assunto dessa imprimação, né, todo o processo de construção ali do local e houve um questionamento de uma das nossas telespectadoras, ela falou, olha, acredito que o espaço não será um espaço seguro para crianças. E aí eu até comentei, falei, olha, o espaço é bem legal porque a gente consegue ouvir também o telespectador. Falei, a minha opinião é que sim, porque se hoje na ciclovia a criança não puder estar andando com tranquilidade, com o pai, onde isso vai acontecer? Então eu gostaria que você também pudesse dar para a gente essa opinião. Será seguro para a família toda? Os pais poderão levar as crianças? Quais, além da sinalização, tem mais algum processo que será feito para levar essa segurança para a família? Veja bem, a ciclovia, hoje, do jeito que está, né, não há nenhum tipo de separação. Hoje as pessoas usam a faixa de rolamento, a pista de rolamento normal como local para transitar com as suas bicicletas. Nós estamos lançando ali uma capa asfáltica com 4,60 metros de largura. A ciclovia, propriamente dita, ela terá apenas 2 metros, né, que é o espaço da ciclovia. Outros 2 metros, né, ela é o espaço de acostamento, ou seja, para evitar mesmo que os veículos estejam trafegando ou parando no espaço que é da ciclovia. Então nós vamos colocar ali os tachões, né, que faz a separação, vamos fazer a pintura com a sinalização horizontal, né, a faixa branca e a faixa vermelha, para impedir mesmo que veículos e motocicletas adentrem ao espaço da ciclovia. Logo, a ciclovia é um espaço seguro, sim, para poder estar praticando esse esporte de ciclista. E aí quem tiver com a sua bike vai estar num espaço exclusivo. Como eu falei aqui, é uma ciclovia, não é uma ciclofaixa, né, que a ciclofaixa a gente tem uso em comum, né, de veículos e bicicletas. Então esse espaço ele é exclusivo para a ciclovia. Agora, claro, não podemos perder de vista o cuidado que precisa ter, né, porque a gente corre o risco de alguém invadir o espaço, etc e tal. Mas o espaço que está construído, que nós estamos finalizando, é com exclusividade para as bicicletas. Ótimo. Além dessa obra, na verdade, qual o valor dessa obra a gente tem? Essa obra já está orçada em mais de 4 milhões de reais, né, considerando que é uma execução direta. Nós estamos falando de 15 quilômetros, nós estamos falando ali de aterros que foi feito, né, em toda essa extensão desses 15 quilômetros. Nós estamos cuidando agora do talude, nós vamos fazer drenagem superficial ali, vamos fazer a sajeta, fazer o meio-fio. Enfim, nós vamos deixar uma obra muito bem feita para que as pessoas de Rolim de Moura tenham orgulho de dizer que aqui tem uma ciclovia. Muito bom. Além dessa obra, nós temos também a pavimentação asfáltica em 28 quilômetros das ruas, né, aqui na nossa cidade. Investimento também, enfim, são investimentos aí trazidos pela bancada federal com contrapartida do executivo do estado. Exatamente. Esse é um processo de muito tempo, né, uma emenda federal que estava paralisada, já estava por se perder esse recurso, né, e quando nós assumimos a gestão lá no DR, o governador trouxe essa problemática e nós pegamos esse projeto, fizemos tudo que tinha que ser feito nele e demos a ordem de serviço. Perdão, vou te interromper, é só para eu saber se é aquele asfalto que começou no ano de 2020 e que é contemplado com a calçada, esse, né, Ricardo? Esse mesmo. São sete lotes que estão em execução aqui em Rolim de Moura. Nós temos hoje, a obra ficou paralisada no período chuvoso, as empresas pediu aí a suspensão da execução. Depois que voltou, algumas empresas não quiseram, não tiveram condição de continuidade, de dar continuidade. Uma empresa já terminou uma parte do trabalho, que é o lote da empresa Meta, né, agora vai para a etapa agora das calçadas e aqueles lotes que nós tivemos em consistência com as empresas, nós fizemos o destrato, né, já chamamos a segunda colocada, que prontamente aceitou assumir essa obra. Menos de trabalho. Exatamente. Então, nós vamos ter continuidade dessa obra. Então, nós estamos trabalhando muita seriedade nesse processo para não deixar Rolim de Moura perder esse contrato. Nós estamos falando aí de quase 30 quilômetros de asfalto urbano, né, que já está em execução, que isso beneficia muito o município de Rolim de Moura. E a prefeitura aqui tem as suas dificuldades de fazer manutenção nas suas vias urbanas e uma obra dessa magnitude vem ajudar demais Rolim de Moura, que há tanto tempo espera por um investimento dessa natureza. Ótimo. De responsabilidade do Estado, então, a gente tem ali a RO 010, né, que é a nossa conhecida Avenida 25 de Agosto, e também a Norte Sul, certo? A Norte Sul, dos dois lados, corta a RO 383 e a 479, que é onde a gente está recebendo a ciclovia. Nós temos várias responsabilidades que foram assumidas, né, na RO 010, acho que a extensão é ainda maior, porque atinge também o Distrito, Nova Estrela, chegando até o Novo Horizonte. Fala um pouco dessas obras, dessa Operação Tapa Buracos, esse recapiamento que está sendo feito aí na nossa cidade e na zona rural também, né? Olha só que bacana, né, o que está acontecendo na zona da mata hoje. O nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, tem uma preocupação muito grande, né, com essa região, a ponto de pedir essa celeridade, esse compromisso que foi feito com essa região. Nós assumimos novamente, né, porque a Norte Sul, que aqui é a nossa rodovia 010, com o encontro da 479 e depois a 383. Sempre foi a Prefeitura que ficou aí cuidando desse perímetro urbano, dessas rodovias, e com muita dificuldade, tinha muitas reclamações, eu vim diversas vezes aqui, e as pessoas reclamando desse espaço porque não estava sendo cuidado a contento. Então nós fizemos, assumimos essa responsabilidade, já fizemos a recuperação aqui da Norte Sul, né, que é a nossa rodovia, trabalhamos, fizemos ali uma drenagem, fizemos um colchão drenante, serviço muito bem feito e hoje a Norte Sul tem perfeitas condições de trafegabilidade. A nossa rodovia 010, nós estamos seguindo, trabalhando nela. Nós estamos indo até o município de Novo Horizonte com a reabilitação dessa nossa rodovia. A nossa equipe da usina de asfalto está trabalhando ali, fazendo, refazendo em alguns trechos, subbase e base, para fazer o lançamento da capa asfáltica, capa asfáltica com 5 centímetros de espessura, asfalto usinado, não é asfalto TSD. Isso traz comodidade, isso traz segurança, e nós já estamos fazendo e sinalizando horizontalmente, para não ficar aquela rodovia feita há muito tempo sem as suas faixas horizontais. Nós já temos também na nossa programação o trabalho na 010 sentido ao Distrito Nova Estrela, porque é um trecho muito movimentado da rodovia, onde nós vamos estar fazendo a reconformação dessa via, vamos estar abrindo aquela lateral ali, fazendo a conformação com terraplanagem, para deixar um espaço de refúgio, para caso os veículos precisam estacionar por algum problema mecânico, alguma situação adversa, que tenha o espaço, porque hoje não tem. Então nós estamos trabalhando em muitas frentes de serviço aqui em Rolim de Moura. E o Tchau Poeira foi lançado pelo governador Marcos Rocha aqui, e nós estaremos no próximo dia 2. Então, aqueles que duvidaram, que não acreditavam que isso ia acontecer, dia 2 de outubro, o nosso governador vai estar aqui na cidade, para iniciar o Tchau Poeira, já é a obra, iniciar aqui em Rolim de Moura. Rolim de Moura foi contemplada com mais de 17 quilômetros de recapiamento asfáltico. Quem define o que ele quer na cidade é a própria prefeitura. Então a prefeitura aqui optou pelo recapiamento das suas vias, considerando que as vias de Rolim de Moura apresentavam e apresentam até hoje, muitas delas, diversos problemas. Então ele solicitou esses mais de 17 quilômetros de recapiamento. E no dia 2, agora próximo, pela manhã, o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, estará aqui na cidade, dando o início do recapiamento do projeto Tchau Poeira. Ou seja, é o início das obras. Veja que isso é uma cronologia. E nós temos diversos municípios sendo atendidos pelo projeto Tchau Poeira. Nós já iniciamos obras em Ariquemes, já iniciamos obras em Rolim de Moura, já iniciamos em São Miguel, já iniciamos obras em Pimenta Bueno, já iniciamos obras em Jaru. E agora nós vamos iniciar no dia 2, em Rolim de Moura. É bem importante dizer para a nossa população que está nos assistindo agora, que qualquer dúvida com relação a essas ruas, quais são as ruas que serão contempladas, como é que será feito isso, procurar a prefeitura, porque essas ruas foram indicadas pela prefeitura. Tanto esse projeto que está em andamento, que esses sete lotes de asfalto urbano dentro de Rolim de Moura, diga-se de passagem, é o único município que tem esse tipo de obra acontecendo, as outras que estão acontecendo diretamente pelo Tchau Poeira. Então, quer saber quais são as ruas que serão recapiadas dentro do projeto Tchau Poeira? É a prefeitura que tem essa informação, então é a prefeitura que indica quais são as ruas, porque não adianta assim, a gente tem uma relação de ruas lá, o nome nominalmente, mas a gente não sabe qual é qual, que liga o que, aonde, então é importante que procure a prefeitura, sem dúvida nenhuma você vai estar com a informação bem segura. É essa, Mário? Confirma, do Tchau Poeira. Esse é do Tapa Buraco. Né? Do Tapa Buraco, aqui a gente tem. Esse é aquilo que a gente já passou para a prefeitura, mais de 8 toneladas de massa asfáltica, e com parcerias aí com a nossa usina de asfalto, tem executado. Ótimo. Ô, Ricardo, sabe me dizer alguma coisa da Morumbi? Não entra nesse projeto não, né? Morumbi é município, é outra coisa, né? Ah, perto do CTG lá. É, porque a Morumbi, ela corta aqui, né? Ela corta do Cidade Alta até o Olímpico? É o último? Até o Olímpico. Então, da Norte Sul para lá, né? Da Norte Sul sentido ao CTG, a empresa também abandonou o local, mas então vai receber a pavimentação. Já sentido Cidade Alta, não tem projeto de pavimentação, que fica aqui sentido a usina de asfalto. Dona Lúcia, um beijo para a senhora da Avenida São Paulo. Sim, a São Paulo será contemplada, segundo o vice-governador, que acabou de confirmar aqui, o lado do Anel Viário. Né? Então, Dona Lúcia, olha que legal. Ô, Gislaine, eu quero saber sobre esse pedaço da Parnaíba aí, que dá acesso ao Jequitibar, ali onde está a usina de asfalto, né? Porque muita máquina que passa por ali é o vai e vem e a gente precisa. Sabe de alguma coisa desse projeto? Faltou um pedacinho. Não, como eu falei, essas ruas, né? Também não, né? Não tem como precisar aqui quais serão as contempladas, né? Quem tem esse domínio aí é, de fato, a Prefeitura. Ótimo. Então, diretor, quero muito agradecer a sua vinda aqui. Se a gente for falar de obras, o que precisa ser feito, o que já foi feito, a gente pode ficar aqui durante o programa da semana toda, né? Eu sei que é assunto para mais de metro, como dizem. Agradeço a sua disponibilidade, a sua vinda aqui na programação. Desejo a vocês um ótimo trabalho, porque vocês realizando um bom trabalho, a população vai ficar feliz e o objetivo é esse, a população também ser atendida, tá? Exatamente. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui falando do que está acontecendo. Nós não estamos falando aqui de nada que está por acontecer. Nós estamos falando de algo que já está em execução, outro que nós estamos concluindo. Então, esse é o diferencial do nosso governador, Coronel Marcos Rocha. Ele não sai por aí fazendo promessas. Ele sai fazendo compromissos que podem ser cumpridos, né? E hoje nós estamos aqui falando desses compromissos firmados pelo nosso governo, Coronel Marcos Rocha, né? E nós estamos aqui para dizer para a população o que é que está acontecendo. E a população pode ir lá em campo para acompanhar e ver os nossos equipamentos trabalhando, nossos servidores lá em ação. Então, isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade aqui, o Rolim Notícias, para a gente poder estar trazendo essas informações, diz Laine. E quero aqui, já de antemão, agradecer aos parceiros. Agradecer à imprensa, que tem dado sempre cobertura a tudo que nós estamos fazendo aqui. Pedir desculpas e pedir compreensão da nossa população, que estão trafegando aí pela 479, pela 010, pela 383. Nós estamos em obras e isso, às vezes, causa transtornos. E nós já tivemos algumas pessoas com muita pressa, que avançam, já atropelou servidores nossos do DR ali trabalhando. Imagina só, aquela massa asfáltica ali, diz Laine, ela é lançada ali a 160 graus. Então, aqueles homens e mulheres que estão trabalhando ali, naquele sol, sob aquele asfalto quente, já a temperatura da massa asfáltica. E aí, qualquer um de nós passando lá não tem aquela compreensão de esperar um minutinho, cinco minutinhos, e acabou, já tivemos acidentes envolvendo nossos servidores em algum lugar. Então, eu peço compreensão, desculpas pelos transtornos, daqui a pouco passa. Isso é para o bem da população. Então, eu agradeço demais aos parceiros aqui, os vereadores aqui do município, como eu falei, repito aqui, Claudinho, Renato, Juliana, o Ivan, o vereador é, sem dúvida nenhuma, esse para-choque. O prefeito Aldo, que tem levado sempre essas demandas, o deputado aqui da região, o deputado Jean de Oliveira, que não briga só por Alta Floresta, que não briga só por Novo Horizonte, mas briga também aqui pela cidade de Rolim de Moura. A Novo Horizonte, agradecer aos vereadores do Novo Horizonte, o presidente Capelli, que tem sempre atendido, quando a gente chama o prefeito Xeregado, pedindo para nos ajudar, tem se colocado à disposição, Santa Luzia, enfim. O nosso governador, Jodão, vice-governador, que é daqui, que tem feito sempre... E, recentemente, ele me pediu o asfalto ali para uma escola militarizada, né, governador? Que há muito tempo ele vem cobrando isso, e nós vamos estar trabalhando para ajustar esse asfaltamento no entorno ali dessa escola, para que a população de Rolim de Moura tenha mais um benefício. E, como eu falei, saindo daqui, nós vamos ali com o vereador Renato ver essa demanda aí que foi apresentada, para que a gente faça o diagnóstico e ver se é possível. Então, é dessa forma que a gente vai vencendo os obstáculos, um a um, e a população vai ganhando com isso. Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus.